Como que você me conheceu, Hélida? Eu te conheci através das redes sociais mesmo. A empresa que eu tenho é minha e do meu irmão. E, na verdade, ele que te encontrou. Aí ele falou assim, Hélida, olha que legal essa chefe. Ela vai ter um curso agora, você podia participar. Aí eu disse, Hélida, mas a gente já sabe fazer as massas. Eu não preciso fazer curso. Porque eu já tive uma outra empresa há uns anos atrás. E eu fazia muito, vendia para todos os mercados aqui dentro de Ubar. Aí até que eu comecei a produzir. E assim, o meu marido, ele é muito... Sonha junto comigo. Se eu falo com ele, vamos fazer? Vamos fazer. Eu disse, o Rodrigo vai ser a maneira. Não, a gente só vai tentar. A gente só vai saber se vai dar certo se você tentar. E assim foi. E eu continuei na feira livre. E aí continuei com esses produtos. Eu podia vender minhas massas na feira. Que aí lá a vigilância não implicava comigo. Eu podia produzir e vender só na feira. Só que só a massa não girava. Porque aqui é uma cidade pequena. E as pessoas são mais voltadas para a área rural. Muitas pessoas ainda não conhecem. Agora aqui que está crescendo tudo. Aí esse ano o meu irmão resolveu me chamar. Vamos voltar para as massas. As massas não dava tanto lucro para a gente. A gente trabalhava direitinho, não sei o quê. Aí eu resolvi voltar. Aí foi onde ele te encontrou. E me convenceu a fazer o curso. Olha que bacana. É, igual eu falei hoje com... Da forma que eu fazia antes, eu tinha muito desperdício. Muito... É, você trabalhar, você fazer as coisas sem técnicas, né? Se você não tem as técnicas, é onde o seu lucro vai embora. Escorre por ralo abaixo. É verdade. Igual a massa na hora que a gente está fazendo a massa agora. Se você gasta um quilo de farinha, é um quilo de farinha em ponto. Você não gasta mais farinha com aquilo, né? Eu fiquei encantada com isso. Porque antes, quando eu fazia a minha massa, eu gastava muita farinha para cilindrar ela depois. Nossa, verdade. É dependendo da receita, né? E agora, não, eu não gasto mais. Se eu faço com um quilo, um quilo e ponto. Um quilo, três ovos e pronto, né? Não gasto mais do que isso. E antes, assim, eu fazia um quilo de massa. Eu gastava quase dois quilos depois farinhando ela no cilindro, né? E era muito desperdício. O máximo do seu faturamento que você conseguiu fazer, você sabe mais ou menos? Você fez o cálculo? Em dezembro, eu consegui quase três mil, mais ou menos. Olha! Parabéns! Deu dois mil e pouquinho, quase cheguei a três. Muito bem! E isso que você, na verdade, você começou a fabricação, que eu lembro, acho que foi no começo de dezembro, não foi? Você começou a produzir mesmo. Foi em dezembro que eu comecei a produzir. Olha, gente, tá vendo? Que bacana! E, assim, é um negócio que eu tinha muita insegurança, né? De fazer o curso que eu falava. Eu falei com meu irmão, Elin, nós vamos fazer esse curso. E depois essa mulher vai sumir, não vai responder a gente. Eu vou ter dúvida, ela não vai responder, você vai ver só. Aí ele, assim, a pergunta, eu lembro direitinho. A primeira pergunta que eu fiz foi sobre a farinha. Eu tô assim, Elin, essa mulher não vai responder pra gente. Deixa de ser louca, essa mulher tá lá do outro lado do país. Ele, não, Elin, ela vai responder. E na hora que eu perguntei, você me respondeu. Eu tô assim, Elin, não é que ela respondeu? É, Elin, não é que ela respondeu? Isso aí foi muito bom. E, assim, todas as vezes que eu tenho dúvida, eu pergunto. Não passa 15 minutos, a Rosana já está me respondendo. Não, Elin, faz assim, é assim mesmo que você tá fazendo? Tá certo? Hoje mesmo eu tive uma dúvida sobre os nhoques. Na mesma hora ela me respondeu. Não, testa aí que vai dar certo dessa forma. E, assim, é muito bom esse retorno que você dá, esse suporte que você nos dá, porque vale muito a pena.